E aí galera, aqui começando mais um vídeo do canal OtakuGo E galera aqui trazendo pra vocês um jogo de tanque, de guerra assim e tal Road of Steel Tank Force Galera, é um jogo muito legal Eu joguei um pouco ele hoje, sem Cara, é muito fair esse jogo Pra não falar outra coisa Cara, é muito legal esse jogo Sério, baixem É offline Não vai se pagar Tá na Play Store Cara, é um jogo muito legal Muito bom, sério Preciso se amarrar Começar aqui e tal Os botões são pequenos, mas beleza Só um minuto Só um minuto E aí 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 O Pera Opa O Essa é Por ter derrubado a árvore E aí E essa é por, errei, essa foi por nada, depois que eu errei, mas agora ainda acertou, e essa foi por, foi por mim mesmo. Beleza, consegui um mais 300 não sei o que, mais 6 medalhas e 6 XP, XPzinho um pouquinho, mas, dá pro gasto, tá, bom galera, acho que eu vou ficando por aqui, é um jogo muito legal, ó, recomendo vocês jogarem World of Steel Tank Force, tá na Play Store, disponível pra iOS, Android, sei lá, é offline, joga aí, joga aí, joga aí. Então, tem, Então, pessoal, vocês podem ser agora, beleza? World of Steel, que são, Desbloqueado ainda, mas, consegue desbloquear, não sei quando, beleza, bom, vou ficando por aqui, falou, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa seu like, e falou. rainizando, Deixa seu like, ahr path. Deixa seu like, boat. estimada, mas, fêmea,